Sam, você tem bastante, assim, tem mais experiência que eu. Eu participei recentemente na minha primeira competição de fotografia. Sempre estive ao lado do Sam, então as fotos dele, assim, ele tem mais experiência e começou na fotografia antes que eu. Então, cada prêmio que ele ganha, eu também me sinto premiada, né, porque a gente trabalha juntos. Com certeza. Mas faz pouco tempo que eu comecei a participar com as minhas fotos em uma competição. E, às vezes, eu acho uma foto tão bonita e eu mostro pro Sam e ele fala, não, porque isso, 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 tal. Então, ele é muito detalhista e eu quero te perguntar quais são as regras, o que o jurado, você também já foi jurado, né, de competição. O que o jurado vai avaliar numa fotografia, Sam? Então, esse é um dos motivos que estamos fazendo esse vídeo hoje, né, porque às vezes nós mandamos, eu já particularmente tive essa experiência de mandar a foto pra competição, mas não saber o que realmente o jurado vai analisar na fotografia. E pra você entrar numa competição, você tem que saber os pontos que o árbitro vai estar procurando na fotografia pra gente avaliar, né. Então, eu tenho 17 dicas, né, como jurado já fui também, pra você estar atento nesses detalhes, que se você está pensando em entrar numa competição, esses detalhes são muito importantes pra você ganhar um prêmio na sua fotografia. E tem detalhes que você faz ali na hora de compor a sua foto e tem detalhes que você pode fazer na edição. Nesse último evento que participamos em Londres, nós participamos, estávamos presentes no momento da avaliação. É muito legal porque essa associação ali na Inglaterra é aberta ao público quando eles fazem avaliação pra essa competição específica e ali todos os jurados vão debater os probleminhas, o que poderia ser mudado e tal. E lá nesse julgamento falaram muitos, Sam, de detalhes que talvez poderiam ser corrigidos na edição. Então, foi falta de atenção e muitos falaram assim, ai, que pena que ele não tirou esse detalhe, porque a foto era maravilhosa. Por causa de detalhes, perdeu pontos que poderia, algumas fotos poderiam ter vencido e não venceram por causa disso. Então, é muito importante você saber, porque às vezes eu acho uma foto linda minha, mas você vai e mostra um detalhe pra mim e você tem que saber o que vai ser analisado, o que vai ser julgado, qual a sua experiência, Sam? É, tem duas maneiras, né? Tem as fotos que você prepara pra uma competição, né? Que você tem que seguir várias regras, né? E tem aquela foto que você faz pro teu cliente, pra você mesmo, que nós temos que agradar o cliente, na realidade, né? A gente até fala assim, fugindo da regra, mas contanto que o nosso cliente esteja feliz. Mas a partir do momento que você vai entrar em uma competição, você tem algumas regras seguidas. Isso, daí tem regras. Porque os jurados vão realmente seguir a risca essas regras, pra ver se você realmente compôs toda a cena, toda a técnica ali na tua fotografia, né? Estão procurando uma foto perfeita. Exatamente. Foto perfeita a gente não vai achar, né? Porque sempre eles acham algum detalhezinho que tá errado. Mas isso é bom porque nós procuramos não errar nas próximas. Então isso vai aumentar o nosso nível de fotografia. Tchau. 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 O que é isso?